Música Olá rapaziada, você já tá reconhecendo esse cenário E sim, você não está errado, hoje estamos aqui para mais um vídeo Tocando músicas no nosso aparelhinho de DJ E primeiramente eu tenho que agradecer a todos vocês aí Porque vocês estão curtindo muito os vídeos de DJ No último vídeo eu tinha colocado uma meta de 70, 60, eu não lembro direito Mas vocês bateram mais de 100 mil likes Então muito obrigado a todo mundo aí que vem assistindo, vem gostando E novamente vamos colocar aquela metinha básica Já que vocês bateram 60, vocês bateram 70, vamos colocar esse aqui 75 Eu não quero subir muito, não quero apelar nada Mas 75 eu acho que vocês conseguem E aí a gente continua aqui para vocês tocando os aparelhos de DJ E bora lá então, sem muita enrolação Eu vi muito comentário de vocês no último vídeo Pedindo para eu colocar o Launchpad e uma mesinha para eu tocar as músicas Porque teve algumas músicas que foram um pouco mais complexas Eu sofri um pouco tocando em pé Então a gente vai fazer assim, eu já posicionei uma mesinha Vamos começar aqui tocando o padrão que a gente sempre fez E aí se a música começar a complicar muito Se é aquelas músicas que tem que apertar vários botões junto com duas mãos e tudo mais A gente coloca na mesinha e continua tocando ali para ficar uns dois cenários Mas eu acho que por enquanto a gente pode continuar por aqui Qualquer coisa a gente vai mudando, tá bom? Então bora lá Essa primeira música que eu selecionei Ela é o remix da Real Música Mas eu acho que muita gente conhece Então vamos ver, geralmente as músicas começam por aqui Vamos lá Ah não, aqui é sempre batida, né? Esqueci disso Ah, então aqui vai estar essa batida Tá, 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 próxima Tá, mesma coisa, só que com batidinha de fundo ali, ó Beleza Próxima Hum, esses sonzinhos aqui eu não sei usar direito As coisas que eu não aprendi ainda Que é tipo uns enfeitinhos que tem no meio da música Talvez mais pra frente a gente consiga Mais batida, é quase a mesma coisa, né? É, um pouco mais agitado Tá bom Batida também Aqui não É, tudo uma batidinha, um pouquinho diferente uma da outra E aí a gente vem pra outra parte aqui da música Que é o... Não, acho que aqui é o final Deve ser que não é aquela música que a gente tocou Ela deve começar nessa parte aqui, né? É, molecão Já pegou? Já pegou? Escuta, ó Molecão, na moral, na moral De primeirinha Essas músicas é muito fácil Porque a sequência você toca primeiro Já sabe como é que continua Tá, e tá aqui de novo Então ela termina aqui Vem pra cá Não, ela sobe, tá? Tá facinho, facinho, facinho É só a sequência, facinho Vamos fazer aquele esquema Eu acho que essa aqui dá até pra dar uma brincadinha com o remixzinho aqui Colocando a batida e batendo a música, ó Repete, ó Ó o remix, filhão Essa parte aqui, ó Ela... Caguei, caguei, caguei Fiquei nervoso Desculpa, desculpa, desculpa Fiquei nervoso Essa parte que a gente tocou aqui, ó Ela tem uma continuidade, né Do jeito que a gente tava tocando Mas eu fiz tipo um remixzinho nela Então eu fiquei repetindo assim, ó Acho que fica mais legal, né, ó Tá mesmo? Porque se a gente deixar Ela vai tocando, enfim E vai fazendo um negócio diferente Vamos ver como é que fica ela tocando, ó É, legal também Fica legal Mas é legal a gente brincar aqui também Porque a gente tem que tocar a música certinha A gente tem que fazer do nosso jeito maneirinho Então, enfim Aqui a gente coloca outra batida Então, vamos lá Peraí, peraí Eu tô perdendo essa parte Ainda que eu não peguei a batida da música Pelo que eu entendia termina Vai Não faz sentido Porque aqui no começo tinha Peraí, então será que tá assim? Tá, saquei, saquei Só que aí tá voltando a batida da gente colocar Então pra não ficar aquela dificuldade toda que tem De ficar esticando os dedos aqui Vamos fazer o seguinte Eu vou colocar vocês no meu cenário improvisado aqui de DJ Não é o melhor cenário possível assim Mas pelo menos até a mesinha aqui E aí eu me posicionando aqui Pelo menos eu consigo usar as duas mãos E fica um pouco mais fácil Tá certo que o negócio tá meio bão pro lado aqui Mas tem problema, é importante, ó Vamos lá assim, ó As mãozinhas, as mãozinhas livres, ó Ó, 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 moleque Ó, então vamos lá A gente parou aqui Que a gente tentava aqui, né Não, não é essa batida Já comecei errando Eu acho que é a batida aqui do final Peraí, sabe que essa encaixa? Ó, fica boa essa aqui As duas ficam boas, eu acho, né Peraí, vamos tentar fazer com essa aqui então Primeiro, ó Vamos lá, ó Ó, tá tudo bom, hein Anel Opa Tá aí que era pra acabar Eu apertei o botão errado Mas acaba aqui então E aí faz isso Tá aí, agora só pra testar o comecinho Com outra batida, ó Eu acho que fica melhor, hein Eu acho que tá mais maneiro Com essa batida aqui então, hein Mas tá bom Não tô 100% na música ainda Mas acho que dá pra gente ir direto Agora desde o começo Fazer tudo certinho Só antes daquele padrãozinho nosso Que não é muda de cenário Mas não esquece as origens não, filhão Pronto, agora sim Acho que tá tudo preparado Pra gente dar o show de luz aqui Eu não tô 100% Talvez eu erre alguma coisa Eu tenho que fazer isso aqui Tá, então vamos lá Vamos começar do começo aqui Bora lá Olha, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, moleque Na moral Nem eu sei o que eu fiz, ó Não esperei, não esperei, não esperei, não esperei Fiquei ansioso Desculpa, fiquei nervoso Vamos lá de novo Volta aquela parte lá, ó Vamos lá Vou fazer um negócio diferente ainda, ó Vamos lá E nós, ó Caguei, caguei Eu fui falar que ia finalizar E na hora de tocar essa partezinha aqui Eu falei ao mesmo tempo Esqueci de tocar o negócio Desculpa Mas ficou até que bom, né Deu pra sair uma musiquinha Ficou maneirinho E bom, voltei aqui no nosso cenário padrão Porque essa próxima música, na verdade Eu acho que marcou muito a minha vida E também deve ter marcado muito das vidas de vocês Imagino que grande parte aí Que tá assistindo esse vídeo Já deve ter ouvido essa música em algum lugar Em algum canto Sabe que música que é E como eu não achei essa música pra tocar ali no Launchpad Eu tive que fazer essa música do zero Eu não sou nenhum profissional Não sou nenhum compositor Nem nada do tipo Não tá perfeita Mas eu queria tocar ela Principalmente com uma homenagem Eu não vou falar o nome da música Vou deixar que vocês adivinhem Pra ficar um suspensezinho legal Então ela tá aqui Ela nem tem todos os botões preenchidos Se você clicar aqui, ó Você vai ver que tem um monte de botão Não tá funcionando Porque eu não tenho capacidade De preencher todos os botões Pra fazer uma música Mas eu fiz com carinho Eu tentei fazer do meu jeito aqui Que faz ser legal Mas então eu vou dar uma palhinha aqui pra vocês Vocês vão ver se vocês conseguem adivinhar qual é Só pelo comecinho aqui, ó Ela começa aqui, ó Já sabe? Já tem noção? Vamos lá, ó Opa, caguei Já comecei errando já Porque eu não sou perfeito, né? Vamos ali no negocinho Pronto, aqui agora a gente tem as duas mãos livres Que fica um pouco mais fácil E aí eu não comentei com vocês Mas eu não ensaiei ela Então eu sei um pedacinho Um pouquinho de cada coisa ali Mas eu não sei perfeitamente tocar A gente vai aprender aqui mais ou menos Eu sei que o começo tá aqui Naquela parte que eu toquei Então a gente faz aqui, ó A gente pode fazer isso aqui, ó Tecando as duas teclinhas, entendeu? Sacou? E aí eu coloquei as batidas aqui, ó Coloquei uma aqui Coloquei essa também E coloquei mais uma Tá? E eu tenho outra batida que eu coloquei também É que é só essa parte aqui repetida Que eu coloquei ela aqui, ó Que ela fica repetindo sozinha Sem eu precisar tocar Porque aí a gente consegue tocar Um pouco mais fácil o resto da música Só que na hora que eu tava vendo Como é que era a música Eu lembrei que essa batida aqui, ó Ela é junta com essa aqui, ó Ela ficou tocando juntas Então na verdade eu tocaria assim, ó Sacou? Entendeu? Entendeu? Eu fico tocando as duas juntas E não tenho como colocar as duas batidas juntas aqui Talvez se eu mexer aqui no programa Na moral Que eu fiz isso Tá, eu tinha que colocar as duas juntas, né? Então vai ficar tipo assim, ó Ó, vamos ver a live, tá, tá, tá Mas enfim Eu fiz essa partezinha pra gente fazer o refrão Que eu não mostrei ainda Mas ele tá aqui, ó Essa aqui é a batida de fundo E aí eu fiz também a verdadeira versão dele aqui, ó Que fica aqui em cima, ó Na moral, na moral E aí tipo, juntando tudo isso Eu acho que vai sair a música Talvez vocês tenham percebido que ela esteja um pouco baixa Porque, mano, eu não sei fazer esse bagulho Desculpa Não foi de propósito que eu fiz Tá, mas agora sem mais enrolação Vamos tentar pegar aqui o padrão da música Pra gente poder tocar ela inteira Então ela começa aqui sem nenhuma musiquinha Só o violãozinho, ó É bem batida, ó Aí daqui eu não sei pra que parte que vai Eu acho que talvez tinha alguma tipo A parte que ele canta, né Enfim Tá, é mais ou menos isso Então a gente colocaria tudo isso junto Então vamos colocar aqui, ó Tá, tá meio confuso, né Tá meio perdido Talvez eu acho que tenha muita coisa E eu não sincronizei direito Ou talvez eu tenha só tocado errado Vamos tentar de novo, ó Ó, ó, ó Ficou bem melhor Zé, tá meio fundinho Tá meio difundinho a musiquinha Mas tá bom até, vai E vamos então tentar juntar com a outra parte Que é essa aqui agora Então vamos lá Tá, 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 tá Sabe aí, vamos tentar ir direto aqui Do escurinho mesmo Daquele esquema Talvez não seja a melhor versão Que vocês vão ver dessa música Afinal, como eu diz Não sou nenhum compositor Mas foi com carinho Eu fiz pra, sei lá Pra vocês aí E eu acho que ele merecia Mano, é muito foda essa música Então obrigado aí a Viti por tudo E essa aqui fica então Minha homenagem pra você Aí eu aqui eu tava cantando Pá, sei que lá Não sei o que Vamos lá na outra batida Tá, entrou Sacou Errei Não tá legal A batida não tá sincronizando muito com o negócio Tá ficando um negócio meio bagunçado Porque, enfim Não tá ficando legal Vamos fazer só o basiquinho mesmo aqui Que tá mais maneiro Vamos lá, então E é isso que eu consegui fazer Eu sei que não foi a melhor versão aí Que você já ouviu Mas eu acho que eu não podia deixar De homenagear a Viti aqui no canal Ainda mais num quadro Onde eu toco músicas de DJ Então eu quis trazer aqui Mesmo estando ruim Do jeito que ficou aí Mas eu quis trazer essa musiquinha E eu acho que é isso rapaziada O próximo vídeo aí A gente traz um pouco de música Mais complexa assim Mas eu quis trazer esse aqui Pra homenagear a Viti Enfim, espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Muito obrigado a todo mundo aí Que tá assistindo Que vem apoiando esses vídeos Dá muito trabalho fazer E é muito bom ver o que vocês curtem É nóis rapaziada Muito obrigado pelo acesso Valeu, até o próximo vídeo Fui galera Tchau